Bom pessoal, vamos estudar aqui nessa simulação o efeito de um campo elétrico sobre as moléculas, moléculas polares no caso. Essas moléculas que vocês estão vendo aqui simuladas seriam moléculas do cloreto de hidrogênio, vulgo HCl ou ácido clorídrico. Ácido clorídrico é quando ele está em solução aquosa, porque ele não está. Mas, como eu ia dizendo, essa substância que normalmente seria um gás, aqui ela se encontra em uma temperatura muito baixa e ela está em uma forma sólida. Vocês percebem que cada molécula tem uma posição num retículo cristalino e as moléculas oscilam levemente em torno das suas posições de equilíbrio, mas é isso. Vocês também podem observar que tem um pequeno sinal de mais e de menos, delta mais e delta menos nos átomos. O delta mais nos átomos de hidrogênio representa uma pequena carga positiva, uma carga parcial positiva. O delta menos representa a carga negativa. Então, essas moléculas, todas elas são moléculas polares. A gente diz que cada molécula é um dipolo, ou seja, ela contém dois polos. Polo positivo e polo negativo. Aqui, nas bordas do sistema, você tem duas placas metálicas, cada uma com um potencial elétrico diferente, certo? Uma delas está carregada positivamente e a outra negativamente. Você consegue deduzir qual delas tem a carga negativa? Pensou? Negativa é essa aqui da direita, correto? Porque os átomos de hidrogênio positivos estão tentando chegar perto da placa negativa. E, consequentemente, a placa da esquerda é a placa positiva. E os átomos de cloro, com uma carga parcial negativa, tentam se aproximar daqui. O campo elétrico alinha todas as moléculas, e não só as das pontas. Vocês vejam ainda que esse alinhamento, cada átomo mais positivo busca ficar perto, ou a menor distância do átomo, negativo. Então, esses hidrogênios que vocês veem aqui, ficam alinhados, né? Ficam, vamos dizer assim, encarando os átomos de carga contrária nas moléculas vizinhas. Eu posso, se eu quiser, reverter a polaridade do campo. Imagina que a carga negativa de uma placa e a positiva da outra, eu vou inverter. Vamos inverter a conexão elétrica. Então, rapidinho, minhas moléculas mudam de direção. Então, o material polarizou no sentido oposto. Eu posso também remover completamente o campo aplicado, zerar o campo aplicado. Desapareceu o campo. E agora, as moléculas não são obrigadas a ficar alinhadas mais. Não tem nada que leve elas a ficar alinhadas todas na mesma direção. Mas tu percebe alguma tendência? Olha bem o que essas moléculas estão fazendo. Elas estão se organizando de alguma maneira? Espero que tu tenha percebido que os átomos de cargas contrárias tentam ficar mais perto um do outro e os de cargas iguais nem tanto. Então, aqui os hidrogênios, por exemplo, eles buscam sempre ficar longe de outros hidrogênios e próximo dos cloros vizinhos. Então, é isso. O campo elétrico gerado pela molécula vizinha faz com que a primeira molécula aqui se oriente em uma direção ou em outra. Claro que essas orientações não são totalmente fixas, tem oscilações. Por quê? Porque é agitação térmica, energia cinética que se traduz na temperatura em que está o sistema. Tá bom? Então tá. Isso é para entender, então, o efeito de um campo elétrico sobre dipolos. Ou, em outras palavras, sobre moléculas polares. Então, o efeito de um campo elétrico sobre dipolos.